André, aí a princesa pegou de conversa e falou, eu não lembro quem era. Aí o doutor tava na caixinha de fósforo, eu baixo pra cima. Aí eu pensei, mas o que que é isso doutor? Não, rapaz, eu tô fazendo a música. Mas o que que é isso? Aí a pessoa cantar a música. E nem que o negócio tá saindo, né? Eu falei, pelo menos, eu não tenho jeito, eu tenho que trazer a caixinha de fósforo, tá meio ruim aqui fazer os quadrados aqui, mas dá. Depois eu falo o seguinte, então você vai lá em casa e a gente faz essa música, mas que a gente foi, tá, deu o que deu, a gente foi em casa, deixou a letra e saiu uma coisa mais ou menos assim. Ai, estou sabendo que eu passo, é, tem tudo a ver com você. Mas você quer muito domingo, é o que nos diz correr, faça sempre, todo dia, com grande convecção, para que seja feliz com a vida desta bela autossugestor. Eu vou cada vez melhor, sou perfeito, sou saudável, estou de bem com a vida. E optei em ser feliz, e assim, me dou valida. Para descumprir seus limites, mistério se faz explorar luz, Todo aquele que se enche que é balanço, tem de medo, para superá-los. Você é o que quer ser, esse é o grande segredo. Então, o que ele cabe fazer, pensa grande, sem ter medo. Eu vou cada vez melhor, mas eu vou cada vez melhor, eu vou cada vez melhor, mas eu vou cada vez melhor.